E ela tem o que nem, uma outra tem, e ela tem o que nem, olha como faz bem, ela tem o que nem, uma outra tem, e ela tem o que nem, uma outra tem, e ela tem o que nem, você dizia, que consegue ficar uma semana sem...